Olá amigos, bem-vindos de volta a mais um vídeo de documentos no mapa do VX Waking Up. Estive ausente durante uns tempos porque estive ocupado a fazer coisas, nomeadamente nada, ou trabalhar, ou andar na internet, e pronto, não pude fazer vídeos, ou não obedeceu, e tal. Mas estou de volta, estou de volta, levei com um creeper nas trombas, estou a gravar em pós-produção, ou seja, joguei antes e falei enquanto estava a jogar, mas aconteceu qualquer coisa à gravação da voz e estou a gravar por cima, fazer uma narração em pós. Portanto, vamos ver. Mas, como eu estava a dizer, este mapa, eu quero levar até ao fim, quero acabar. É um compromisso que eu tenho para com os portugueses. Uma espécie de passo-escoelho. Pelo que tenho visto na televisão é bastante popular. E isto vai para a frente, isto vai. Ora bem, então eu posso falar algumas coisas que falei durante a gravação do vídeo. Que foi, por exemplo, o que é que andei a fazer neste mês, que me impossibilitou de gravar vídeos. Eu andei a jogar outros jogos de computador que saíram, nomeadamente um jogo bastante fixe. As aranhas são a seca. Um jogo bastante fixe, chamado X-Come. Que é X-Come, extraterrestre combate. X-Extraterrestre combate. Que é um jogo de tácticas. Ou seja, nós controlamos uma equipa de soldados. E temos de violentamente assassinar uma equipa adversária que é de extraterrestres. Daí o nome X. Extraterrestres. Infelizmente é um jogo violento. É pena, era bom que fosse amigável. Mas pronto, não se pode ter tudo. E é um jogo bastante divertido. Porque sim, é... Passa-se na Terra. No planeta Terra. Que está a ser invadido pelos extraterrestres. Que são mobs. E nós, como defensores da Terra, temos de... Temos de defender. E os extraterrestres atacam, como este slime, os extraterrestres atacam cidades e vilas e outros sítios. Olha, ali um buraco especial. Atacam e atacam as pessoas que estão nessas cidades. E nós vamos na nossa nauticinha, aterramos nessas cidades ou nessas vilas e temos de enfrentar os extraterrestres que estão a atacar. E para isso, temos de navegar o nosso esquadrão, taticamente, através dessa cidade, que tem lojas, tem edifícios, tem carros, tem caminhões, tem várias coisas com boios. E nós temos de andar... E nós temos de andar... Ui... Perigoso. E aí, vira aquele bloqueio brutal. E agora, vou levar nas trompas. E temos de... Enviar o nosso esquadrão por trás dos carros e por dentro das lojas, escondendo-nos dentro dos supermercados. E atrás das cabintas telefónicas e assim. De forma a dar a volta dos extraterrestres, posso apanhar-nos. E matá-los com os nossos... A dar-lhes. E explodí-los com as nossas granadas. Por exemplo, para expolir coisas. Que é sempre fixe. Porque... Por motivos puramente... Recreacionais e de pesquisa. Ver como é que os materiais... Qual é a resistência dos materiais. A gente tira uma granada para dentro de uma loja de whisky. E ver como é que as gafas de whisky resistem. Ou a explosão não resistem. É o melhor facto. E pronto. E andei a jogar esse jogo. Quando saiu. Andei a jogá-lo. Jogou o pai durante 4 dias seguidos. Quando digo seguidas. Era. Lantar. Jogar o jogo. Fazer uma pausa para ir à casa do bem. Ou para comer de vez em quando. Voltar para o jogo. E depois ir dormir. E no dia seguinte repetir. Foi uma loucura. Foi tipo... Tipo festa. Para mim. Que é... Para mim... Aquilo é o correspondente a uma festa de 4 dias. Festa de drogas e prostitutes e álcool. Só que eu é mais aquilo. É jogar. 4 dias seguidos. Foi um espetáculo. Era um jogo que eu já andava a antecipar há uns... Desde que foi anunciado. Bem há 3 anos atrás. E já antes disso. Eu gostava que houvesse... Esse jogo. Porque é um... O chamado remake. É um... Uma cópia. Em português. Remake é cópia. De um jogo que foi feio nos anos 90. A saiu em 94. O X-Premio X-Comba. E era um espetáculo. Eu gostava muito do jogo. Depois fizeram-se mais alguns. Mas não eram tão fixos. Também eram fixos. Mas não eram tão fixos. E saiu este. Que é... Não é igual ao original. Falta muita coisa. Mas está giro. E entretenho. E pronto. Foi bastante fechol. Enfim. E foi uma das coisas que eu andei a fazer. Entre outras. Estou com a falta de blocos aqui. E com a falta de tochas. Dá para ver que só tenho duas tochazinhas. E nasci um bocado na dúvida. Se vai para trás. Se vai para frente. Se vai buscar blocos. Se vai buscar tochas. Vamos ver. O que é que ele se ia fazer. Pôr blocos. É isso. É a melhor coisa. A sala já está quase ali iluminada. O que é bom sinal. Porque no escuro vem os creepers. É o bicho papão. E é que está tudo cheio de bicho. Os blocos são todos cheios de bicho. Os bichos são maseca. Pronto. Fiquei sem tochas. O que é que eu decido fazer. Vejo ali o carvão à frente. E assim está. Está bem. Estão a cair creepers do teto. Mas não faz mal. Vou buscar este carvãozinho. E vou fazer umas tochas. E seja o que Deus quiser. Caiu um creepers. E eu oi. Tudo tem ordem. Depois de ver vídeos dos meus anteriores. E comparar com vídeos de outros jogadores de Minecraft profissionais. Cheguei à conclusão que tenho um estilo de jogo demasiado cauteloso. Por meu gosto. E quero tentar jogar mais rapidamente com mais soltura. Com mais fluidez através dos mapas. E isso consiste em não... Em não lutar contra todos os monstros. E muitas vezes fugir. Deles. Ignorá-los. Ou contorná-los. E tentei fazer isso mais. Neste vídeo. Vejo se os creepers vêm ter comigo. Se não vêm ter comigo. Deixe-me estar escondido. Atrás das lianas e das vinhas. Deixe-me estar escondido. Tantos creepers. Tantos creepers. Enfim. E mais. O que é que eu falei mais neste episódio? Falei. De. Let's Play. Isto geralmente. Durante o episódio eu tenho um segmento lógico. Mas agora. Eu lembro-me do que falei. Mas não me lembro do segmento. Portanto vou entrar diretamente. Vou introduzi-lo. Sem preparação. Estava a falar que. Me tornei um. Praticamente um viciado em Let's Play. Comecei. Eu agora estou a voltar para trás. Um à parte. Estou a voltar para trás para ir buscar. Ou ferramentas. Ou comida. Ou estou a fazer tochas. Acho que é ferramentas. Espadas. Ou qualquer coisa. Mas eu tenho espadas. Ah para largar algumas coisas. Deve ser isso. Ganhar espaço no inventário. Sempre com as organizações. Estava a falar. Portanto me tornei viciado em. Em ver Let's Plays. Comecei. Eu bem me lembro. Comecei em 2008. Estava o YouTube. Já a bombar. Mas o meu computador. Não dava para ver vídeos. Do YouTube era tão antigo. O meu computador na altura. Em 2008. Era do ano 2000. Portanto. E o YouTube era muito avançado. Para aquele computador. Bombas. Estava tudo a explodir. Fazer aquele buraco fundo. E. Vi um Let's Play. De um rapaz. Foi o primeiro Let's Play que vi. a jogar Resident Evil 4. Das consolas. Que é um jogo. De terror. Meto terror. Meto monstro. Eu acho que já tinha visto. Coisas de Let's Play. Antes. Mas sem ser em vídeo. Pai do XCOM. Lá está. Mais uma vez o XCOM. Que eram. Pai do site do Something Awful. Que é malta que faz sites. E põe. Põe uns Let's Plays. Joga um jogo. Ou seja. Joga um jogo. Põe as imagens do jogo. Mas põe uma história. Aqui comi com um Creeper nos dentes. E sem armadura morri logo. E perdi tudo. Mas vou lá buscar. Portanto jogam um jogo. Mas em vez de estarem a jogar o jogo. E a descrever. Estão a jogar o jogo. E a inventar uma história bonita. Põe nomes para as personagens. Põe diálogos. E não sei o que. Enfim. É um estilo de Let's Play. O meu estilo é diferente. Estar aqui a falar. Sem interesse nenhum. Eu vi esse Let's Play. Mas era Let's Play em texto. Texto e imagens. O primeiro Let's Play que vi em vídeo. Foi de outro rapaz a jogar o Resident Evil. Que era um americano. Na altura achei aquilo o máximo. Fiquei agarradinho. A ver o Let's Play. Mas entretanto. Se for hoje ver o mesmo Let's Play. Já não acho piada nenhuma. Porquê? Porque. Fartei-me daquele género. Let's Play. Ó. Aquele som. Aquele pão. Pim. Pão. Pim. Pão. Aquilo fica-me na cabeça. E eu penso. Ah. Eu tenho que cá voltar. E voltarei. Mais. Mais para tarde. Estava a dizer que o rapaz está a jogar. Mas é aquele tipo de jogador. Muito entusiasmado. Que se assusta. E depois salta. E grita. Ai ai ai. Isso eu não. Já não posso. Já não posso. Já não posso. Já não tenho cuidado para essas coisas. Eu só gosto de uma coisa mais matura. Mais matura. Mais. Pá. Não sei. Eu não quero aquilo. Gente histérica. Não posso. É certo que às vezes acontece. Mas se eu estou a jogar. E assusta-se. Ou lá sai uma coisa. Mas é aquele nível de energia muito alto. Não. Não. Não é por mim. Compreendo que haja quem gosta. Aliás. A malta do YouTube mais famosa. São todos assim. Das histéricas. Os dedos. Que aí estão muito fazendo o espetáculo. Mas eu não sou. Olha. Porcaria da aranha. Atiram-me para dentro do buraco. Cheia de creepers. Ele veio com dois creepers. E saltei ali. Bum bum. Parecia que andava. Sei lá. Fazer banjo jumping. Mas é mais que creeper jumping. Foi giro. Pronto. Já me partiliza um lado do outro. Rapaz. Não tem culpa nenhuma. Até me fez uns vídeos que eu gostei. Mais um creeper. Bumba. Eu arrisquei ali. E tive a minha recompensa. Mas bloqueei com a espada. E bloqueei com a espada. Protege-se de explosões. Que é um espetáculo. É como na vida real. Pronto. Fiquei viscada em let's plays. A partir dessa altura. E passei a vida. Desde então. A ver quase constantemente. O dia inteiro com o let's play. A tocar por trás. Ou a ver o let's play. Ou principalmente. A deixar o let's play. A jogar por trás. Enquanto estou a fazer outra coisa qualquer. Estou a trabalhar. Estou a teclar. Ou qualquer coisa assim. Na casa de banho. Ou a cozinhar. Enfim. Não é na casa de banho. É cozinhar. Na casa de banho. Vila. Ou a cozinhar. Atirei com os cogumelos. E fiquei preocupado. Que eles tivessem ido para o buraco. Mas não. Vamos buscar-los. Porque os cogumelos. Agora são a minha principal fonte de nutrição. Não lhes pode se tirar para o buraco. Não convém. E então. A partir de ficar viciado em let's plays. Comecei a me atutar para mim próprio. E se eu fizesse um let's play? Comecei a fazer uns let's plays de minecraft. Em vídeo. Em inglês. Com história. Inventar uma história. Não sei o que. E não sei piada nenhuma àquilo. Foi as primeiras coisas. Nem sequer pus online. E depois. Vi o... Entretanto. Epá. Estes bichos. Eu te desço estes bichos. Teste-os porque. Primeiro não lhes consigo acertar. Isto ainda dá a altura em que o minecraft está com as chamadas hitboxes dos bonecos. Mal feitas. Portanto. A gente. Eu. Bato onde eles devem estar. Mas não acerto. Porque no código do jogo. O sítio onde eu estou a acertar. Ele não está lá nada. É um bug. E depois já tiram-me para o lado. E depois aparecem logo. Três ou quatro ao mesmo tempo. E a maioria deles vão por trás. E mandam-me por trás. E é uma coisa que eu não aprecio. Depois acontece isto. E eu fico em pânico no buraco. Mas depois passa. Pronto. Estou em pânico. Já dá para ver. Pelo movimento do rato. Já relaxei. Pronto. Põe mais umas tochas. Que é para não caírem creepers do teto. E esqueletos. É o que eu mando. Estava a falar de quê? Estava a falar de let's plays. Pronto. 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 Sim. Ah. Consegui vir para aqui. Para a zona da lá. Vi aquela coisa. Vi logo que era uma armadilha. Mas como não aconteceu nada. Comecei a pôr blocos. Ah. Já me safei. Aquilo não deve estar a funcionar. Depois. Olha. Depois isto. Tem mais de medo. Sem aviso. Levo com... Com poções nas trombas. Uma estranha armadilha. Só funciona quando eu... Não estou lá assim. Não sei. E eu aqui. Claramente longe. Mas leito. Com mais poções nas trombas. Não morro por pouco. Mais um bicho. Neste momento. Estou cheio de medo de levar com uma poção. Porque levar com uma poção. Zé que morro. Ele tem poções de... De veneno. Que me fazem baixar a energia até o mínimo. E tem outras de dano. Que se me acertarem eu morro logo. Se estiver com a vida no mínimo. Mas lá consigo. Ir. Aos poucos e poucos. Escavando até lá. Enfim. E pronto. Ainda na conversa das let's plays. Andava a ver. Uma altura em que andava a ver. Muitos let's plays de Minecraft. Gostava de ver os Vioxcast dos ingleses. O Ito. Que é um canadiano. Que é um bom rapaz. É calminho e tal. Lá está. Aquela cena da calma que eu persigo. E o... O Wattos. O Wattos. Que é também um inglês. Que também tem um estilo de jogo calmo. Mas tem uma coisa em que me chateou um bocadito. E eu de subscrever dele. Que é... É muito queixinhas. Está sempre a queixar. Nha, nha, nha. E começou-se a queixar do dinheiro. Que não pode fazer os vídeos que quer. Porque não dá dinheiro. E eu... Não gostei desse género de conversa. Não é para mim. Eu aqui quero ir à origem do som das aranhas. Quero ver como é que funciona aquela situação toda. As aranhas que ativam as armadilhas e não sei o quê. E vou escavando à procura. Um bocadinho à nora. Nota-se. E vejo ali qualquer coisa. Entra em pânico com a aranha. Que é daquelas pequeninas que passam pelos buracos. Mais estreitos. E... Reparo que as aranhas estão num escarris. Enfim. Vou à lã. Vou vir à lã. É, não. Lã. É, que bom. Depois vou ali mais à frente. E vejo que há um mobile food, não sei o quê, system. Que é para facilitar o transporte de comida através destas vacas. Para mim. E ando aqui que tempo já na arinha perdido. Porque... Tento clicar naquele carro que tem o baú. Que eu sei que tem coisas. Tem... Carris. Para fazer o carril. Para levar estas vacas. Para outro sítio. Mas... Não consigo clicar no baú. Eu clico com o botão direito e... E não acontece nada. Não sei. Mais tarde. Tentarei perceber o que é que se passa. Não tenho espaço no meu inventário para levar a lã. Por isso tenho de andar a fazer a organização. Enfim. Pronto. Estive a ver o vídeo do tal Bados. E o Bados estava a jogar neste mapa. E o Bados na altura... Achava que era o herói. E disse... Ah, vou jogar este mapa em... No modo de dificuldade, art de core. Que é o mais difícil. E o gajo que fez o mapa chama-se Vex. Faz os mapas extremamente difíceis. E eu disse... Joguei este mapa em normal. Porque este mapa é bastante difícil. E o Bados pensei que era... Que até nem é dos gajos que jogam melhor o Minecraft. Se fosse para aí o Ita ou outro lá amigo deles... Era gajo para conseguir. Mas o Bados não. O Bados é fraquito. E pronto. Ele começou a jogar. E eu comecei a ver os vídeos do Bados. E... Desculpem. Para um carro lá fora. E comecei a ver os vídeos do Bados. E pensar... Isto é extremamente chato. Porque o rapaz não se consegue safar. É mesmo muito fraquinho. Aqui estou a partir isto. Estou a tentar ir à vaca. Que é para encostar a minha taça à vaca. Ver se a taça enche. E não consigo. Estou a andar aqui. Que tempos de volta disto. É muito difícil. Tentar por eu... Empurrar o carrinho para a vaca. Que é para a vaca ficar no carrinho. Mas não acontece. Não está a cooperar. Enfim. Minecraft. E então. E aí tem-me de tal forma que disse. Olha. Vou fazer um... Um... Let's play deste mapa. E pronto. Cá estamos. O resto é história. Na verdade. E gosto. É giro. Fazer let's plays. Se bem que este mapa é um bocadinho de frustrante. Às vezes. Acho que é o primeiro mapa custom que eu joguei. Que é como quem diz. Mapas feitos de propósito. Com um objetivo. Para chegar ao fundo do mapa. Mas vi... Vi fazer muitos outros. Vi o Lawython. Os outros todos. E os Yogg's Cast. Os Yogg's Cast. São... São engraçados. Mas também são um bocadinho estéricos. É verdade. É o... É o Simon que é mais estéricos. Mas é engraçado rapaz. Aqui apareceu uma janela do... Do Netintro. A dizer que os seus totais de almodos vão ser reiniciados. Porque é dia 10. E eu... Pronto. Apareceu-me aquilo. Mas não aparece no vídeo. Estou a ser atacado por mais uma aranha. Mortífera. Começo-lhe a tirar compulsões. Nem sei que compulsões é que são. E eu... Muito chateado. À espera que ela morresse. Mas ela não quer morrer. E depois eu vou ao inventário. E descubro que a poção não é da calça. Para matar. Já vamos ver quais são. Entretanto, vejo aqui um spawner de caripas. Resolvo destruí-lo. Só por segurança. Segurança e precaução. Está ali uma vaca. Eu vejo. Bem. Será que é mesmo aquilo em gostar da vaca? Vou confirmar. E confirma-se. Eu clico na vaca e a taça da sopa de cogumelos enche. Sopa de... De vaca de cogumelos. Não. Sopa de cogumelos de vaca. É mais assim. Lá está. Creepers. It's raining creepers. Shaliluia. Shaliluia. E agora... E ao mesmo tempo vou levar com elas. Portanto, foi gira. Agora resolvo atirar outra poção. Mas aquilo não... Epá, não me sinto. Não estou a sentir a emoção em atirar as poções e matar. Não gosto. As poções não são para mim. Aqui arrecenco um bocado com as poções. Quando estava a fazer a narração. Durante o jogo. A dizer que já... Já não fazem bem parte do... Que eu achava que era chamado Feature Creep. Que é os gajos que fazem o jogo começar a meterem tudo que se lhes vem à cabeça. E que isso... Que já não faz bem parte do jogo. Já da essência. Da ideia inicial do jogo. Mas depois... Repenso na coisa e digo que... Se calhar a essência do Minecraft é mesmo isso. É ir adicionando carradas de coisas. Pensei... Muito profundo. Aqui vejo uma rasca com os Creepers. E na persimulação daqueles bichos. E mais uma vez. Tenho uma história com os bichos. Sou atacado e quase que morro. Atirado por um buraco. E depois os Creepers vêm todos para o buraco. E explodem. E fazem um buraco mais forte. Mas vamos lá. Como conseguimos. Isso a faz. Ou não. Pensava que conseguia matá-lo com um ataque em corrida. E... Mais dois. Sem ser em corrida. Mas precisa de quatro ataques. Então, de contadinha. E não posso variar. Tem que ser sempre sistemático. Infelizmente. Mas é que dizem que o jogo é para autistas. Quem diz? São pessoas na internet. Portanto, na internet. Há sempre gente que diz coisas. Não tem mais nada que fazer. Tenho de dizer. Pronto, vim a pegar as minhas coisinhas. Vou vir dos Creepers. Esta sala agora não tem Creepers. Está cheia de Slimes. Que também são um bocado chato. Os rapazes que estão a fazer o Minecraft. Dizem que já corrigiram as chamadas hitboxes. Dos Slimes. Ou seja, já é mais fácil acertar nos Slimes. Mas eu ainda estou a usar a versão antiga. E não vou atualizar tão cedo. Pelo menos, pronto. Este mapa não contém o atualizar. Por favor, vai me dar mais trabalho. Vai me dar mais trabalho. Escalhar tenho de atualizar o mapa. E depois é bugs. Depois é crash. E depois tenho de atualizar o Windows. Bem. Vou acabar este vídeo por aqui. Obrigado por me ouvir. E até à próxima. Um abraço. Mais um bocadito aqui. E acabou. E aí E aí